Está marcada para hoje à tarde a votação em plenário de uma proposta de reforma política. Entre as mudanças previstas, está o fim das coligações nas eleições para vereadores e deputados e a criação de uma cláusula de barreira para a atuação dos partidos políticos no Congresso Nacional. O texto prevê que a partir de 2022 só terão funcionamento parlamentar as legendas que alcançarem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara. As siglas precisam obter pelo menos 3% do total de votos válidos no país distribuídos em 14 unidades da federação. E em cada uma delas, o partido deve garantir 2% dos votos. Em 2018, valeria uma regra de transição. Só teriam funcionamento parlamentar as legendas com 2% dos votos válidos no país. Foram apresentadas três emendas de plenário ao texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para flexibilizar a proposta. Nosso esforço será no sentido de manter inalterado o relatório do senador Aluísio Nunes, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E no momento em que essa proposta for enviada à Câmara dos Deputados, eventualmente algum ajuste que não descaracterize a proposta poderá lá ser conduzido pelos parlamentares. A expectativa é votar as mudanças em primeiro turno nesta quarta-feira e em segundo turno no dia 23 de novembro.